Tira a mão do queixo, não penses mais nisso O que lá dá já deu, o que tinha a dar Quem ganhou, ganhou e usou-se disso Quem perdeu há de ter, mas que há de esperar dar E enquanto barros fazem figura, outro chocum bem à batota Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua rota Enquanto houver a estrada para andar, a gente vai continuar Enquanto houver a estrada para andar Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar Todos nós pagamos por tudo o que usamos O sistema é antigo e não poupa ninguém, não Somos todos escravos do que precisamos Reduz as necessidades, se queres passar bem Que a dependência é uma besta, que dá cabo do desejo E a liberdade é uma maluca, que sabe quanto vale um beijo Enquanto houver a estrada para andar, a gente vai continuar Enquanto houver a estrada para andar Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar Obrigado.